O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse hoje que o governo deve realizar um pente fino na concessão de auxílio-doença no país. A decisão faz parte do ajuste que o governo vem fazendo para reduzir gastos e equilibrar as contas públicas. De acordo com o ministro, existem indícios de irregularidades no funcionamento do benefício. Nós não vamos retirar o auxílio-doença de ninguém, não vamos tirar o direito de ninguém ter o auxílio-doença. Isso é um direito que não se discute. Mas é muito estranho que nós tenhamos 880, quase 900 mil pessoas que recebem o auxílio-doença há mais de dois anos. Uma despesa que custa R$ 23 bilhões por ano. Então, nós estamos agora iniciando um trabalho. Vamos começar a olhar de maneira detalhada, objetiva, essa despesa, por exemplo, de auxílio-doença, que nos parece realmente que está mal controlada. Então, nós vamos fazer isso. Diogo Oliveira participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para tratar de projetos que reajustam salários de servidores federais. De acordo com o ministro, o impacto dos reajustes na folha de pagamento do governo é de pouco mais de 8% em três anos, o que seria um índice aceitável para os cofres públicos.